Eu estou doente e morena Ai morena, moreninha meu amor Tu se diz que gostas de mim morena Mentira morena, agora morena Agora não Ai morena, moreninha meu amor Tu se diz que gostas de mim morena Mentira morena, agora morena Agora não Sabiola da Gaiola fez o buraquinho Uou, 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 uou A menina que gostava tanto de su vixinho Chirou, 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 chirou Sabiola da Gaiola fez o buraquinho Uou, 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 uou A menina que gostava tanto de su vixinho Chirou, 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 chirou Sabiola da Gaiola Sabiola da Gaiola Sabiola da Gaiola, sabiola da Gaiola Sabiola da Gaiola Sabião, vem cá na gaiola Sabião, vem cá, sabião, vem cá, sabião, vem cá Eu vou para Maracangalha, eu vou Eu vou com os péu de palha, eu vou Eu vou para Maracangalha, eu vou Eu vou com os péu de palha, eu vou Se a malha não quiser vir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser vir, eu vou só Eu vou só para Maracangalha, mas eu vou Eu vou com os péu de palha, eu vou Eu não posso esperar, eu vou com os péu de palha Eu vou com os péu de palha, eu vou com os péu de palha Eu vou com os péu de palha, eu vou com os péu de palha Eu estou doente, morena Doente estou, morena Cabeça enxada, morena Doente estou, morena Morena, moreninha, moreninha, meu amor Você diz que gostas de mim, morena Me tira, morena Agora, morena Agora, morena Agora, morena Agora não Agora, agora não Agora não